Música 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 Nem sei como é expressar Tu és bom Para mim E quero Agradecer Pelo dia Que passou Que o Senhor me Concedeu E Em paz Música 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 O que tu tens por mim É maior Que a dor Que as vezes Sinto aqui Tudo pode Passar Mas as tuas palavras não Oh Não Eu sou Eu sou fruto do teu amor Somos frutos do teu amor Esse teu amor de pai Foi quem me conquistou Eu sou fruto do teu amor Somos frutos do teu amor Meu sacrifício Lá na cruz Foi grande prova de amor Prova de amor Prova de amor Tu és bom Tu és bom Para mim E quero agradecer Pelo dia Que passou Que o Senhor Me concedeu Que em paz Que em paz Que mais Eu bem sei Que o amor O que tu tens por mim É maior Que a dor Que as vezes Sinto aqui Tudo pode Passar Mas as tuas palavras não Oh Não Eu sou fruto do teu amor Sou fruto do teu amor Esse teu amor Esse teu amor te faz O que ele conquistou Eu sou fruto do teu amor Somos frutos do teu amor Esse sacrifício Lá na cruz Foi grande prova de amor Prova de amor Eu sou fruto do teu amor Eu sou fruto do teu amor Deus sabe que isso dá na cruz Coitando prova de amor Eu sou tudo, meu amor Meu amor Eu sou tudo, meu amor Meu amor Meu sacrifício da cruz Foi grande prova de amor 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 Prova de amor